Nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Eu passo o tempo todo no mundo E não adianta mentir, nem fugir de si mesmo agora Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar